e aí galera do youtube tudo bem com vocês gente como vocês viram eu consegui o período de um navio e eu vou usar ele nesse vídeo aqui tomando quem gostem e também vai ser difícil de gravar e gravar e postar esse vídeo não tem mais nada para gravar outro não obrigado vocês podem ver está quase tudo liberado é aí o nosso navio O problema é de usar o navio É que ele é difícil manobrar por causa do tamanho Como vocês podem ver Mas ele é muito bom em batalha então eu vou usar o batalha para mostrar para vocês E ele também é muito forte Vocês podem ver essas coisas E esse cifador que colocar na frente ficou muito legal Eu nem vou levar dano nessa batalha, vocês duvidam? Eu nem vou levar dano Viu, ele é forte É tipo quase impossível de derrotá-lo É tipo quase impossível de derrotá-lo Ah, mas eu vejo que ele consegue derrotar esses dois Porque ainda nem fui nesse tipo de batalha E aí É tipo de batalha E aí 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 Tomei ainda não usei ele nas corridas. Tomei ainda não lhe dar no mapa, tem o nave barqueiro aqui, corrida, nave lendaia, nave lendaia, mas ele está no hotel. Ai Cara, isso daqui é um dos navis mais difíceis Tipo, eu to tentando juntar para poder comprar esse daqui E depois juntar para comprar essas pinturas E desse ali no máximo Uma coisa que eu já fiz com esse E olha só Eu tenho praticamente os outros Também tem todos os privilégios Mas são os que me interessa Ai 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 Não é E aí, vamos lá. Vamos lá. não moleque lembrando eu fiz uma comunidade lá na Nino entrar na Nino pra gente poder conversar e vamos fazer ela crescer ela e também você vai gostar bastante que você gostar de games porque diz que ela se trata desde mobile, PC até PS4 e Xbox One então vai lá que tá muito legal vou tentar enfrentar ele de novo vocês estão assim, Micael, você é burro demente essas coisas mas eu vou te derroto meleca só mais uma vez ok E lá, como 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 E lá, como